Duas ruas do bairro Tancredo Neves estão com problemas, a rua Primavera e a rua da Lima. Os moradores pediram e a gente foi lá para mostrar os problemas. Patrícia mora entre as duas ruas da Lima e a Primavera aqui do bairro Tancredo Neves. Patrícia, você vive os dois problemas das duas ruas, buraco e lama quando chove. Quando chove isso aqui fica lamentável, o buraco isso aqui vira uma clatera, né? As ruas aqui, o carro para passar é muito difícil. Chove, leva quase as ruas, as portas da gente vai junto com a chuva. Atualmente vocês estão sofrendo aqui com os buracos e a rede de esgoto? Rede de esgoto, aquele brejo ali fede muito, muita carniça, muito fedor de lama podre, mosquito. Quando vai estar descendo os mosquitos atacam mesmo. Aqui mesmo aqui, entre as duas ruas? Aqui mesmo, na nossa região todinha aqui, os mosquitos tomam conta. Eu moro na rua da Lima, sou moradora há 23 anos. A rua está cheia de buraco, né? Quando a água vem, vai levando tudo. Ali tem uma vizinha ali que já nem suporta mais, porque quando vem a água invade a casa dela. Quais são os outros problemas? E os problemas de esgoto, fedor, muito fedor aqui nesse brejo, né? E muito mosquito, mosquito demais. Quando vai chegando assim a noitinha, nossa, você precisa de ver como é que fica os mosquitos. A gente fica toda hora batendo palma, toda hora, para tirar os mosquitos da gente. Ela está esquecida. É a mesma coisa de não existir rua. Porque só existe rua quando está o tempo seco. Choveu, não tem rua aqui. Até as manilhas aí ficam de fora. Ela foi quebrada aí duas vezes. Foi reclamada, foi pedido para jogar um aterro aqui. Não foi jogado. Quando eles bem quis, que eles jogaram, quebraram as manilhas ali, como foi mais de 30 dias. As manilhas ali, tudo correndo o esgoto de céu aberto aí, ó. E aí E aí E aí